Nós temos aqui a Gigi. A Gigi tá preparada pra cantar o parabéns, não tá, Gigi? Sim. Como é que é? Happy birthday to you? Happy birthday to you. Ai, meu Deus. Olha só quem tá aqui. Alessandro. My love. Aqui, my love. Meu tecido pai, Maurício Menezes. Mão, mão, pai. Olha, Giovana tá arrumando a mesa. A Carol tá nos afazeres. Olha, Luciana tá batendo papo. Mary, Melinha. Franco tá batendo papo aqui com o Diogo. Luna tá ali lendo meu livro. Olha. Luna tá lendo meu livro. Aqui, Dona Marília, Bisa. Olha o netinho aí. Olha. Aqui, ó. Zé Pereira. Aqui são 300 anos de história de telecomunicações. Gerson, Pereira e Guilherme. Por aqui, já passaram a Judite. Judite, com 102 anos. Passou a Marli, minha irmã, com oito e quatro. Passou a ajudante da Marli. Ela é garotinha de cinquenta e poucos anos. E agora vai ser o Parabéns. A Últra Salamento, meus afazeres, vai trazer o bolo pra cá. E agora, olha lá. Como é que é, Gigi? Olha, chegando o bolo. Como é que é, parabéns, Gigi? Como é que canta? Vai começar o Parabéns do Bom Bom. E agora, a gente, onde o Barabéns do Bom 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 Bom? Tchau, tchau.